Eu que me buto os ovos que tinha, o ele é que dorme ou me parte? Devo que cato o posto velho, claro. Olha que vem a cama ali do lado. Vem a cama ali do lado. Que fiori que vende a montanha que é nesta. audiences apa. As Raala pública. As Raala pública. 'sa santa. As Raala pública. As Raala da c dzirescante. As Eagatoga, youőere is a thing who knows. É um dia... Mas se tu que? Malau tu? Não sabia que tinha que achar que era mal aqui? É um dia a morar fora para o que ia não quer falar? Não, por favor de Deus. Ah! Como vai, que é o Tony? A rai, já! Está vindo de onde? A mim? Sim! Pagando do culpo de ti. Oh! E se andando para arco e delegado. Oh! Se andando para arco e delegado? Se andando para arco e delegado. Chegando o caquer? Que se vire a última! No! Desbobre! E a pedo? Nianca. A pedo? E que é que deve a tocar. A melhor hora. Se viste que me quero vai salami. E te quero? Ah! Ah, o que? No! 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 e agora não se escuta e não quero mais salar e não quero mais salar e se você vai dizer quem será? oh 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 olha aqui se eu não quero mais salar quem quer mais salar? se eu não quero mais salar e não quero mais porque? e você vem do culto de acesa? seguro? e diz o que prensa? mas, eu não quero mais mas é um poinho que prensa que prensa e que fainde a tracete e ele não morrer, que ressuscitiamo da morte é o que? ressuscitamos da morte que é! interabi, nada, interabi, cota a terra, renta o cacau, portou a tumba Mas o meu muro vem a sua casa! Mas é um muro! As pessoas doem morto e ressuscita vem a sua! O que? O que você quer dizer que você está em casa? Seguro? Seguro? Seguro! 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 Seguro em casa hearses! Ouro, seguro! E ele vem a Maria! Maria e eu é o mesmo queira! Sia! Estão embora elequera! Ai caras! Sealola em casa pensei a Maria! A minha parada ela senta em known que Centers Caro weak! Pois é que puder é o seja grande é mesmo! não vai me mangiar com o brinco, é uma bella, é uma folenta, um salão, e um salão, e um salão, é hora de mangiar, e eu vou comer a folenta, e um salão, 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 que bella ideia tem a testa, não? olha aqui, estirando esse, e um salão, e um salão, e um salão, e um salão, enfim, e um salão, caramengo, em viva a casa, e uma matadinha, e um salão, de mesmo que amada, e um salão, e um salão, que ele viveu a casa, de Bela Pela Pela Pelaipa, Vem cá! 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 Senhora! Quer que eu falasse com o delegado se você está na botega? No, no! Sua minha estada na botega, no! Não falasse com o delegado! E eu te vou fazer isso aí! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Não falasse com o delegado! Vem cá! 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 E o corpo? E o corpo? Bem bem! Com parte? Com parte, com a parte, pagar os débitos? Fica-me com esse corpo minha! Senta, velha! Sou da tua paese, não? Sim! Quando eu era de voltar, pegou o catá. E vou catá com o companheiro verifici. Quando eu falo de verifici, deve dar que estri, mas tu sei... A son de sconfiar, vado e tue? Bem, calando que na sede son torná a casa, piovea, que vai, já era na fumada. E sento o cavallo que vai a galoppo via qua strada, vou guardar, non ho visto niente co soni dentro. Que vai, já era na fumada, já era na fumada. Já era na fumada. Vado, é hora, já era na fumada. Vado, é hora! Que lhe dê o chesto! E aí eu pensei que quando que um homem diz que vem em cima e asombra, que sai que quando que um homem que todos eles vão ao inferno, escrevem lá as mulheres com a corona, as mulheres com os fios, depois vem os homens, vem os políticos, todos todos com um grupo contra o corpo, com um fassoleto em mãos, pregam, piangam e fazem tudo agora. Todos políticos. Ah, sim? Quando tem que fazer políticos, devem ter os cristalones. Olha lá. Estou aqui, olha lá. Então está tudo bem, então já passa a prender a minha casa. A gente vai fordar-nos, estou morto, mas a garra e depois que era morto vai fordámos porque é canto. É bem, é incomodado que eu escudo a do mal que ele já faz ao morto. É bem, é verdade, você pode... A gente vai fordar-nos também, só amém? É to capir? É to capir? É to capir? a ter a testa só que pode somelhar-se com as pessoas e o senhor deve ter gastado na dona para os bairros